No início dessa semana, a Polícia Militar do município de Pimenta Bueno recebeu a informação de que uma família estaria sendo mantida em cárcere privado pelo próprio filho. De posse das informações, os policiais se dirigiram até o local onde foi informada a ocorrência. Chegando lá, se depararam com um jovem. Ele, ao avistar os policiais, empreendeu fuga. Em conversa com os familiares, os familiares relataram aos policiais que ele começou a ingerir bebida alcoólica e já por volta de 11 horas da noite, ele começou a proferir diversas ameaças de morte aos familiares, chegando até trancá-los dentro de um quarto. Os policiais, então, de posse dessas informações, conduziram o infrator até a Unidade Integrada de Segurança Pública, Unisp, da cidade de Pimenta Bueno, onde foi confeccionado um boletim de ocorrência e ele foi preso em flagrante pelo crime de manter a família sobre cárcere privado. As imagens são de William Cunha e Jefferson Santos para o Jornalismo do Balanço Geral. O Jornalismo do Balanço Geral.